O Ministro do Negócio Estrangeiro Israel Ateten, Delegação Rússia Hamas, visita Moscovo. O Ministro do Negócio Estrangeiro Israel Ateten, Delegação Rússia Israel Ateten, Delegação Rússia Israel Ateten, Delegação Rússia Israel Ateten. O Ministro do Negócio Estrangeiro Israel Ateten, Delegação Rússia Israel Ateten, Delegação Rússia Israel Ateten, Delegação Rússia Israel Ateten. Prova-Dáminian.